Oi gente, vocês já se imaginaram participando de um programa de televisão? Ou já? Gente, dia 10 vai estrear um programa incrível, é o programa Lazinho com Você, um programa interativo onde você vai fazer parte. Eu não vou ficar fora dessa, então quero ver vocês. Entra lá no Google, na página do Facebook e escreve Lazinho com Você. Vocês vão achar, vão entrar lá no site, vão verificar todas as informações. Eu não vou ficar fora dessa, então 10 de dezembro, Lazinho com Você. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho